Gustavo é mais easygoing, o Vitor é mais efusivo, já deu pra perceber. Ih, deu? Dei. É lógico. Última pergunta. Sério, rapidinho, olha isso aqui. Esse menino é muito engraçado, muito doido. Ah não, Mari, você tá vendo besteira de novo na internet. Meu amor, você acha que a internet serve pra quê? Pra você estudar, pra ver notícia do congresso? Meu amor, na internet sai pra ver vídeo de gatinho, sai pra ver besteira, sai pra ver mais o quê? Bom, que bom que você puxou também esse gancho, porque o nosso convidado, um dos nossos convidados de hoje, entende muito disso. De nude? Mentira, Kaique, é Stênio Garcia. Para, Kaique, meu sonho é virar pro Stênio e falar assim, é vacilada, Vino! Não, Mariana, não é o Stênio Garcia. Tava falando isso porque um dos nossos convidados de hoje entende muito disso que você gosta, que é falar besteira na internet pros outros virem, sabe? Sério? Adoro, já adorei. E o outro? O outro também entende bastante a internet, porque ele é um cantor jovem, tá bombadão aí, super presente nas redes sociais e tal. Gustavo Mioto, você sabe quem é? Para! Gente, se Gustavo Mioto tem 5 milhões de visualizações, não me lembro só a minha. Assiste todo dia, eu amo! E o que eu tava falando antes era o Vitor Meniel, que você também conhece, que eu já vi você vendo... Óbvio, eu amo o Vitor Meniel! Inclusive, eu tava assistindo ele agora, ele é hilário! Vamos chamar! Vamos chamar eles? Então, vamos, vou até levantar. No programa de hoje, teremos aqui Vitor Meniel... E Gustavo Mioto! Fica bom! E aí? E aí, Gustavo, tá bem? Vem cá, hein? Vem, lindo. Oi, Mori! Gente, eu te visto! Não, eu também não. Imagina! Acabei de ver porque tá aqui nessa mão daqui. E aí? Gente, fica à vontade. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são muito competitivos? Bastante. Sou eu que ia responder! Bom, pelo visto, já temos uma resposta, né? Brincadeira, não. Não sou não. Não? Boa? Boa, sou muito de boa. Se você perde, você fica tranquilo. Aham. Será que é aquela pessoa que não dorme se perder? Nunca você sabe o dia de amanhã, né? Não. Aquela louca. Eu não gosto não, cara. Eu não gosto de perder nem no Paroímpa. Vamos a... Vamos começar. A nossa primeira dinâmica aqui do verso. O que a gente faz sempre no início? A gente faz um teste de afinidade pra definir quais duplas vão disputar os jogos. Par. Impa. Isolaci. Ganhei. Vai. Primeira pergunta do teste de afinidade. Vocês põem ketchup na pizza? Calma aí, calma. Ah, tem um 3, 2, 1, né? Tem que esperar, pô. Eu coloco também. Eu coloco. Eu não. Não coloca, Guilherme. Amor, eu coloco até mostarda e maionese. Juro pra você. Juro, eu amo. Eu boto às vezes, assim. Depende do meu humor também. Tem dia que eu... Hum, ketchup vai bem. Outro dia não. Nossa, ketchup pra pizza. Sem ketchup não tem pizza. É, não sei. Você prefere gato ou cachorro? Cachorro. 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 Eu também prefiro cachorro até porque eu tenho alergia a gato, então... Você é contra ou a favor dos áudios com mais de 2 minutos no WhatsApp? Gente, sou contra. Contra? Contra? Eu acho que pode me ligar, gente. Ai, mas se for um áudio de trabalho, por exemplo. Você quer, né, cara? Você manda, então. Você manda, você faz 3 minutos. Eu mando o áudio de 2 minutos às vezes. Vou relevar, se você mandar, tá um pouco. Então, beleza. Relevem, porque às vezes eu mando, entendeu? Eu me empolgo, eu falo muito. Vocês já entraram em treta na internet? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que não. Não? Não, também. Acho que não, pô. Ai, cara. Então, Gustavo, eu tomei contigo também, porque quando eu comecei a entrar nas redes sociais, eu respondia umas tretas. Eu dava umas respostas mais educadas, mas depois eu vi também que não adianta muito, aí eu parei. Mas eu já tive minha fase, mas hoje em dia eu não entro mais em treta, nem ligo. Não, eu nunca entrei em treta na internet. É, eu acho que eu não sou tão explosivo assim. Aham, você é mais tranquilo. É, eu sou mais sossegado. Gustavo é mais easygoing, o Vitor é mais efusivo, já deu pra perceber. Ih, deu. Dei. Última pergunta. Queria até dizer isso. Aplausos, senadeta. Até no nosso set, não é só no teatro não, né, Vitor? O que fica por cima do prato de vocês? O arroz ou o feijão? Essa pergunta é muito polêmica. Feijão. Feijão. Como assim? O que fica por cima do prato? O arroz ou o feijão no seu prato? Ah, sim, o feijão. Feijão. Com certeza. Tem muita gente que bota embaixo e vira aquela sopa de feijão com arroz, né? Não, me respeita. Aquelas quentinhas que vem, que você vai pegando o arroz, aí no final tem os feijão. Acho horrível. Eu acho que eu me encaixei mais com Gustavo e Mari com o Vitor, né? Sim. Então vamos jogar juntos. Vambora, fechou. Então, uma música e uma sílaba. Nesse orifício, temos de um lado... Oi, amor? Calma. Nesse buraquinho, de um lado temos música e do outro, sílabas. A gente tem que cantar um pro outro músicas com a sílaba. Com a sílaba ali e o outro tem que adivinhar a música. Para o Impa pra ver quem começa. Vai, tira você aí, vai. Pá. Eu não sei também. Fala Impa, amor. A Impa? É... Eu achei que era óbvio. É. Caramba. Filha da mãe, né? Tô seco com todo o seu olho. Vamos. Filha da mãe. Quatro é pá. Ganhei, né? Achei que era óbvio. Turned out for what? Turned out for what? Vai, começa. Caramba, cara. Não, calma. Peraí. Qual é a sílaba? Conta pra gente. Tó. Canta música. Pode começar a cantar com a sílaba. Com a sílaba. Não. Vamos lá. A sílaba, você pode contar pra gente? Ti, ti Ti, 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 ti Há uma plateia, Thena, replacing pra dela Vai, tanta foi aí pra gente, Gustavo Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Grazie Pede pra mim o que você jurava fazer Bapei-mosca, bapei-mosca Falou! Foi mal, foi mal. Mas a gente vai, já corre atrás disso. Um a zero pra gente, e agora é minha vez. Xá! Errou, errou, errou. Não, não é? Lepo, lepo! Sim Ah, é todo o dialeto Gente Nossa oportunidade Agora sou eu, vai A minha sílaba é einzúl co Ah, ai eu adoro Cucú Cucú Cucucú Essa vai, é fácil Cu Cu Esse amanhã é pra você Que achou que eu tava Abre Abre Vai vendo, Pô! Lucas, no... Espera aí... Vai descendo na boquinha da garrafa. Essa é de boa, Pô. De boa, vai. De boa. Mais uma vez. Fala pra mim. Que você adora, gente! K... Ih, gente... Tem que falar o nome da música, né? Ou não? Calma, vai. É do Thiaguinho. Calma. 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 Caraca, moleque. Caraca, moleque. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Se o guarda e eu não sou vagabundo, eu sou delinquente, sou... Calma na praça. Tudo de marrone. Acertou, acertou. Pô, aí... Aí tá no terreiro de casa, né, Pô? É. Tá em casa total. Tá perto. Quanto que tá? 3x3. Tá 3x3. Que? É. Aí tem que desempatar esse negócio, vambora. Vamos lá, tá? Vamos lá. Suzu, 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 su... Vai 축a. Eu tô tentando, eu não esqueci como é que é. Calma. Se eu cantar pra ele essa música e a gente fizer o ponto, a gente ganha. A gente ganha. Pode ser então? Ah, vai. Deixa eu ver que música é... きっと Os dois ganharam Como é o nome dessa música? Escreve aí no seu trono Ai! Droga! Beijo Pra vocês tentarem correr atrás desse prejuízo vamos para a nossa segunda brincadeira que é a famosa brincadeira do Quem Sou Eu Tem que ser o quê? Porque tem que ser... Música, cantor. Cantor, tá. Bom, enquanto vocês escrevem, eu vou já botar no Victor. Mostra pra galera de casa. Mostra você ali, ó. Opa! Vamos lá então, vai. É homem? Homem. Homem. É homem? Não. Cantor de MPB? Não. Não. Qual é o signo dela? Sertanejo? Ares na ferro. Sertanejo. Cantor de... Pagode? Não. É recente? É. É recente? Não. Ela canta uma música de infidelidade? Sim! Sim! Pode chutar sobre ela. Já pode chutar? Marília Mendonça falou. Ah, você me respeita, né? Me respeita. E é assim que escreve Sidney? Não sei se é com Y ou com Y. Pesquisa no Gogo depois. É com muito prazer que anuncie os vencedores desse episódio. Vem! Gustavo e Kaique. Muito obrigado. Agora eu e Vitor vamos ter que dançar, Vitor. Sim. Vamos pagar uma prenda. Vocês vão ter que dar uma dançadinha, uma performance maravilhosa aqui, por favor. Entendi. Pra gente encerrar esse programa o quê? Um final de estilo, né não? Certo. Vai, tem que caprichar nessa performance, hein? Cê mina é louca. Cê mina é louca. Quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca. Cê mina é louca. Gente, clica aqui. Clica nisso aqui. Amor, só um minuto. Até caiu o teu negócio, viu? Idiota. Clica aqui, ó. Clica nos dois. Clica nos dois. Clica nos dois. Clica aqui, ó. Então o seu também foi, rapaz. Só um minutinho. Um, só um minutinho. Tchau, tchau.